baseando como referência, eu tenho referência no livro, esse livro, Treinamento Funcional de Juan Carlos Santana, que é o que eu uso com os meus clientes, que é o método IHP. Então, primeiro, por que periodizar? Periodização é você organizar volume e intensidade dentro do seu treinamento, para que você tire o seu cliente, o corpo do seu cliente, o metabolismo do seu cliente e dá homeostase. Pronto, a grosso modo é isso. Por que você tem que periodizar? Porque você tem que mexer no volume e na intensidade do treinamento do seu cliente, para que o corpo dele, o metabolismo dele, não entre em homeostase. Ele precisa quebrar a homeostase para que ele sempre busque melhorar. Por isso que você precisa periodizar.